Pra você que acompanha o nosso programa do Danilo, obrigado pela sua audiência. Eu quero que a produção, por gentileza, agora, eu vou chamar na sequência, viu, produção? Os quadros que teremos aqui no nosso programa, tá ok? Inclusive, produção, quando aparecer o nome do quadro, não precisa deixar não finalizar não, já corta pra gente, porque a gente já fala o quadro que vai ter, tá? Então, produção, o quadro Show de Talentos, tá, Danilo? Você que tá aí do outro lado, preste bem atenção, do outro lado, do outro lado até a minha. Se você souber de alguém, atenção, inclusive, produção, marca o tempo aí pra gravar esse pedaço aqui, pra gente fazer a divulgação, tá? Quero falar pra você agora que o programa do Danilo é uma nova proposta aqui da NPTV, tá ok? E eu quero que você participe mais aqui da nossa programação, principalmente do programa do Danilo, tá ok? Teremos aqui no nosso programa o Show de Talentos. Coloca a intro aí, por gentileza, produção. Aí, ó, tá vendo o Show de Talentos, viu, Nilo? Você que canta, você que atua, você que dubla, você que assovia de um jeito diferente, você que faz alguma coisa que seja um talento, que o pessoal fala, nossa, esse é talentoso. E se transforma. E se transforma, exatamente. Vem participar aqui do nosso Show de Talentos. Tem também o Relato Paranormal. Se você aí tem uma história pra contar, uma história que é assustadora. Tá tremendo já, Nilo? Tô confiando. Uma história diferente que somente você presenciou, e quando você vai contar pra alguém, ninguém acredita. Esse quadro aqui foi feito pra você, olha só. Relato Paranormal, Nilo. Tem bastante coisa. Tem também, qual outro quadro que tem aí? Eu te quero de volta. Esse aqui é uma promessa, viu, Nilo? Eu te quero de volta é o seguinte, Nilo. Por exemplo, Nilo, você não tá brigado com a tua mulher? Ainda não. Ainda não? Tá tudo de boa? Tudo bem. O Paulinho tá tudo ok com a mulher? Tá. A produção, tá tudo certo? Então é o seguinte, quando você aí que tá do outro lado da telinha, ou se você ficar sabendo de alguém que brigou com a esposa, ou brigou com o esposo, e quer voltar, quer reatar, você vai se inscrever no quadro Te Quero de Volta, e nós vamos dar uma noite especial na pizzaria, Nilo. E vai ligar ao vivo pra ela. Exatamente, vamos ligar ao vivo pra ela ainda. Exatamente, pra ver se perdoa ou não. É verdade? É verdade. Então, ó, quadro Te Quero de Volta, solta a vinheta aí, produção. E aí, ó, tá vendo aí, ó? Te Quero de Volta. Sai fora, rapaz. Pra você que acompanha o nosso programa aqui, obrigado pela audiência. Bota o telefone na tela aí, viu, produção, por gentileza? Porque eu quero você mandando mensagem aqui no nosso, ó, enquadro nós dois aí, viu, Paulinho? Aqui, ó, vai um pouquinho mais pra lá pra enquadrar o bonequinho. Quer ir cortando você aí, Nilo? Cortando você, Nilo? Aí, isso aí, ó. Aí, ó, pra você que tá nos acompanhando aí no nosso programa do Tanilo, entra em contato aí, ó, 99670-0923. Esse é o novo telefone, tá bom? Da NPTV, tá? Pra você participar aqui nos nossos quadros aqui, tá ok? Inclusive, muito obrigado pela audiência. Não, 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 não.